Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve em São Paulo hoje em um encontro com empresários da Alemanha e falou sobre a importância da aprovação das reformas estruturais. Meirelles disse que o governo vai encaminhar ao Congresso um projeto para facilitar a recuperação judicial de empresas. De acordo com o ministro, o tema é de grande importância para a retomada do crescimento no país. Nós temos aí alguns projetos também muito importantes, o que nós chamamos de agenda microeconômica, que é uma agenda de melhora dos índices de eficiência e produtividade da economia. Por exemplo, nós temos agora o projeto de recuperação judicial das empresas, que será enviado para o Congresso próximamente, dentro das próximas duas semanas. Muito importante, na medida em que vai viabilizar a saída de um grande número de milhares de empresas que hoje estão em processo de recuperação judicial e que têm dificuldade de sair do processo de recuperação judicial. Isso é fundamental para a consolidação do crescimento, a retomada do crescimento. Relatório divulgado hoje pelo Banco Central mostra que o Brasil recebeu mais de 6 bilhões e 300 milhões de dólares em investimento direto no mês de setembro. De acordo com os dados, o investimento feito por empresas estrangeiras no Brasil acumula quase 52 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2017. Esse valor é 11% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado de todas as operações do país com o exterior também ficou positivo em setembro, com um superávit de 434 milhões de dólares. O melhor resultado para o mês desde 2007, ou seja, em 10 anos. E ainda sobre a economia, a queda nas taxas de inflação no Brasil e o cenário externo favorável fizeram com que o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzisse novamente a taxa básica de juros, que agora está em 7,5% ao ano. A expectativa é de que o custo do crédito aos consumidores também fique mais barato, gerando impactos positivos na economia. Foi a nona redução seguida na taxa básica de juros do país, que chegou ao nível mais baixo desde 2013. A Selic, uma referência para as taxas praticadas em toda a economia, chegou a 7,5% ao ano. E com a queda, o valor pago para pegar um empréstimo ou um financiamento, por exemplo, tende a ficar mais barato. Essa redução representa ganhos para vários setores, por exemplo, os empresários adoram porque o dinheiro fica mais barato, então para investimentos é muito importante para a economia. Para os próprios cidadãos, se o banco reduz essa taxa, é de se esperar também que o Banco Central reduz essa taxa, é de esperar então que os bancos reduzam as taxas para você pegar empréstimos nas diferentes instituições de crédito. O corte de 0,75 ponto percentual já teve reflexos nas taxas cobradas pelas instituições. No mesmo dia, o Banco do Brasil, por exemplo, anunciou mais uma redução nos juros para empresas e pessoas físicas, crédito mais barato, que ajuda a movimentar a roda de uma economia que vem ganhando força na retomada. O mercado financeiro estima que a taxa seja reduzida novamente na última reunião do Comitê de Política Monetária em 2017 e fecha o ano em 7%. Se for confirmada a expectativa dos analistas, a Selic ficaria em menos da metade do nível de pouco mais de um ano atrás e atingiria o valor mais baixo da história. Por que você está também fazendo essa redução de taxa de juros? Porque você está com expectativas favoráveis para frente. E uma das expectativas é crescimento econômico. Você está com a previsão de crescimento econômico para 2018 significativa. Isso é bom porque dá sinais para a economia, por exemplo, nós estamos atingindo patamares de taxa de juros que a gente nunca verificou na nossa economia. A taxa Selic é um instrumento importante para o combate à inflação, que está em 2,54% no acumulado dos últimos 12 meses até setembro. E com a alta dos preços sob controle, junto com a queda dos juros e a retomada da economia, a confiança do consumidor tem aumentado, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas. Para esse representante dos comerciantes, a sequência de reduções na taxa básica de juros vem contribuindo com resultados melhores no setor, o que deve se repetir também nesse final de ano. Você ouviu que reduziu o juros. Você está pensando em fazer compra, está chegando a época, está chegando a época não só de fazer compra por Natal, mas de fazer alguma reserva, de ter algumas despesas, especialmente na área de educação. Então a gente sente isso no dia a dia. E os próprios empresários também têm mostrado que a confiança deles tem melhorado. O indicador tem melhorado. Nos últimos trimestres, melhorou bastante em relação a... Durante o ano todo tem melhorado. Com a proximidade do verão, governo e sociedade intensificam a caça ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue, zika e chikungunya. As ações para eliminar os criadouros do mosquito já estão sendo feitas em todo o país. Na região de Brasília, a chuva ainda não apareceu. Mas antes que ela chegue, os agentes de saúde já estão à caça dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, responsável por transmitir a dengue, zika e chikungunya. E para dar exemplo, o Ministério da Saúde abriu suas portas para os agentes vistoriarem as áreas internas e externas. Aqui não foi encontrado nenhum foco do mosquito, mas foram identificados possíveis criadouros, como nos vasos de plantas, no bebedouro, no depósito de água do ar-condicionado e nesta caneleta que fica rente à parede. O criadouro do mosquito Aedes aegypti pode estar em pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, como o oco na raiz desta árvore. São os chamados depósitos naturais. A Michele é agente de vigilância ambiental e vai explicar para a gente como resolver essa situação. Michele, o que fazer nesse caso? No caso do oco na árvore, a gente orienta que seja coberto de areia até a sua borda para evitar o acúmulo da água. E isso tem que ser feito uma manutenção periódica, para que essa areia não esvazie e possa acumular água novamente nesse oco dessa árvore. A ação faz parte da Semana Nacional de Saúde, Educação e Assistência Social para o Combate ao Aedes aegypti. Mais de 200 mil unidades entre escolas, centros de assistência social e postos de saúde estão mobilizadas em todo o país para combater o mosquito. A gente tem feito essa ação para dar publicidade às nossas ações, que já são feitas periodicamente, para comover a população e chamar os outros trabalhadores, os outros ministérios, os outros órgãos públicos e privados a também se engajarem no combate ao mosquito. Nós temos muita preocupação com a questão agora do aumento, eventualmente, no verão, da incidência de dengue. Nós tivemos ano passado muitas notícias na imprensa sobre microcefalia, as pessoas se preocuparam, tomaram cuidados e a redução foi muito significativa, acima de 90% nos casos de zika, quase 90% nos casos de dengue. E a mobilização chegou até a Feira de Ciência e Tecnologia que está sendo realizada em Brasília. Alunos de uma escola pública da capital federal apresentaram aos visitantes os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. Esse jogo é para as pessoas aprenderem a prevenir o Aedes aegypti. Por exemplo, limpou as calhas, avança em quatro casas. Você vai avançar porque você fez uma ação correta. A escola atua para que os alunos também conscientizem suas famílias. A gente sabe que a criança levando para a família, para a vizinhança, ele vai falando, vai falando, vai falando, e os adultos vão se conscientizando de como evitar a dengue, de não acumular água, de não deixar lixo jogado, de limpar as calhas, todos os cuidados. Lição que o Matheus já aprendeu. Não deixar a água parada, limpa, nem que seja limpa ou suja, porque agora ele se prolifera nesses dois tipos de água. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.